Oi minha gente, não sei se eu tô na minha casa Não sei se eu tô na minha casa ou num centro de trocação de figurinha, entendeu? A Mariana tá toda feliz aqui, que ela tava batendo figurinha com o Billy, entendeu? Ai, olha gente, cheirinho de copa no ar, entendeu? Começando mais um vlog pra passar, meu filho, vai O Billy tá abrindo uma cervejinha pra ele tomar, porque pensa... Gente, pensa no calor, tô doida pra tomar um banho, mas antes Eu vou fazer a gente, porque eu não sou boba nem nada, que eu não vou ficar cozinhando Depois de tomar banho pra ficar cozinhando de novo, né? Literalmente, no caso Enfim, a Mariana tá aqui em casa de aniversário de casamento da minha irmã e do meu cunhado Eles saíram pra jantar e a Mariana veio pra cá, né? Pro casal, potência, aí, apaixonado Enfim, ela tá aqui com a gente e a gente tava aproveitando pra abrir pacote de figurinha e tal Inclusive, vocês ainda conseguem encontrar álbum lá no Super Mufato, viu gente? Tem álbum da Panini lá espalhado, ó, pra todos os casos Se você não encontrar, é só chamar o funcionário Que rapidinho alguém te ajuda, você já compra seu álbum lá, tem figurinha também Vim com o álbum hoje, um monte de figurinhas, o Bonito tava aqui tudo animado A gente já trocando figurinha, entendeu? Que a Mari trouxe as delas E é isso, gente, fiz algumas coisinhas em casa hoje Coisa pouca, compartilhei um pouquinho no vlog anterior a esse E agora eu vou começar a fazer a nossa janta Deixei feijão de molho, tem uma baguncinha aqui na pia do dia E tem roupa batendo ali na máquina Vou aproveitar pra recolher essa que eu coloquei, que eu estendi mais cedo Pra já deixar o varal livre, né? Pra pendurar mais roupa E assim, gente, eu pendurei essa roupa de manhã Não era nem na hora do almoço que eu tava seco Hoje aqui bateu 38 graus Então vocês imaginam o calor que tá aqui nessa cidade Enfim, tá a garelagem do começo feita Bora lá! Tchau! 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 é de peito de frango. Eu tenho aqui metade desse pacote. Tá congelado, ó. Vou jogar direto aqui na panela já. Tá. Mais congelado que tá aqui. E aí já começo a colocar os temperos. Tá congelado e eu nem quis colocar no micro, já trouxe direto pra panela. Eu tava ali olhando na geladeira alguma coisa pra acompanhar o franguinho e tinha esquecido dessa couve-flor aqui. Aí eu vou soltar ela, sabe? Pra poder cozinhar junto. Como cozinha bem rapidinho, eu vou colocar a hora que tiver já. Por meio pro fim, sabe? Aí que nem a litora, né? Não tem, meu amorzinho. Você tava afim de pescar hoje, né? Não. Por causa do calor, né? Não, tá afim de pescar hoje, né? Então? Ah, pescinho. Ah, tem? Eu sei, ó. Fiquei esquecido. Nossa, aquele dia que você falou que faltou, ficou? Então. Tem alguma coisa, né, que você falou que faltou? Foi o macarrão. Hum, agora que eu olhei e... Acabei de colocar alho aqui no franguinho que eu achei que a câmera tava gravando e não tava. Vou olhar o arroz aqui, já vai tá na hora de desligar o feijão também. Vou colocar aqui, ó, páprica. Ah, o Lexa tá ali me avisando que deu o tempo do feijão, desliguei ele. Aí aqui, ó, poupi páprica e ervas finas. Mexer. Hum, olha que corzinha linda. Sal. Aí aqui nesse franguinho eu vou colocar um pouco de água. Eu amo comer frango com couve-flor Quando é tipo os pedaços de frango a passarinho Sabe que tem osso? Nossa, fica mara Minha irmã não come carne e ela faz Nossa, sem nem experimentar Fica delicioso, a bicha cozinha muito Ó Misturei aqui, ó Começa a chover Prometeu o dia inteiro vamos ver esse calor da bexiga E cumpriu Enquanto eu tiro a pressão ali, ó, da panela Já do feijão Eu vou guardar essa couve-flor E aí Olha, tá repangalejando Vou dar a função ali no meu freezer E achar o restinho de brócolis Vou colocar ali atrás pra cozinhar uns ovinhos Tanto pra maricotinha, quanto pra colocar na salada Finalizei praticamente tudo enquanto o ovo terminava de cozinhar Vocês viram aí que eu pendurei a roupa Já vou até colocar mais pra bater Porque é aquele ciclo sem fim aqui em casa, né? Mas ó, o arroz quentinho Acabei de soltar também Deixa eu deixar tampadinho aqui Ó, o feijão Ai gente, faltou um coentro aqui nesse feijão, né? Mas vou pedir, ó O franguinho com couve-flor e brócolis Aí na câmera tá aparecendo que ele tá um pouco mais pálido Mas ao vivo ele tá mais coradinho, sabe? Aí aqui eu ajeitei também, ó, uma saladinha Eu já tinha, né, um pacote já higienizado lá do varejão Só piquei um tomate que tava já cortado ali na geladeira Pra colocar aqui por cima E agora eu vou descascar os ovos A maricotinha já vai, eu nem vou dar tempo dela comer Aí eu falei se ela queria comer rapidinho Ou levar uma marmitinha, aí ó Ela quis uma marmita que disse que que é a casinha dela E aí, vocês aceitarem uma marmitinha Ou vim jantar aqui hoje? Olha que comidinha boa, gente Não tem comida melhor do que a da casa da gente, né? Coisa boa E terceiro, e com a minha rotininha de sempre Água em jejum Aí tava aqui preparando meu café da manhã Que hoje vai ser iogurte, mamãe e granola Eu amo isso aqui, vocês sabem, né? Assim, ó, gente, se tiver iogurte, mamãe e granola em casa Sempre vai ser meu lanche e meu café da manhã Eu amo E vou começar o dia aqui lendo um versículo bíblico Da caixinha de promessas que eu ganhei da minha sogra Ai, gente, eu amava tanto isso aqui Falei pra vocês no outro vídeo, né? Eu tinha uma E aí fiquei anos, não sei onde que ela foi parar Fiquei anos sem Tava doida pra ter outra E, ai, ganhei da minha sogra Então vamos lá pra promessa de hoje Bom, falei pra vocês que hoje vou ver a Ilana, né? A gente vai vir aqui pra casa Tomar um cafezinho, ficar papeando E vou bater um bolinho, né, gente? Nada como um bolinho pra receber as nossas visitas Apesar que a Ilana, né? Já é de casa, mas quero receber ela bem Porque sempre que eu vou na casa dela, gente Ela me recebe assim, ó Como se eu estivesse em casa mesmo E, ó, vou bater um bolinho aqui pra nós Vou fazer um bolo de limão A gente vai bater um Um, dois Três ovos Meia xícara de óleo Eu vou deixar as quantidades todas na descrição do vídeo também Pra vocês printarem, tá bom? Uma xícara de leite Uma de açúcar Suco de dois limões Duas xícaras de farinha de trigo Daí vamos bater bastante Daí uma colher de sopa, ó Uma tampinha de fermento Bate só pra misturar Eu untei, açucarei essa forma, ó Ela tem 22 centímetros de diâmetro E olha que massa bonita Que fica a massa desse bolo E hoje, seguindo a dica de várias de vocês Eu não coloquei o forno pra pré-aquecer Vou deixar aqui, ó Em 180 graus Na hora que eu vou colocar o bolo No forno mesmo, ó E eu recebo tantos comentários Pathy, o que você faz no seu fogão? Que ele tá sempre brilhando, gente Sempre na onde? Tá sujo desde onde esse fogão? Não limpei nem pra cozinhar Que eu não gosto de ficar cozinhando com fogão sujo, né? Mas ontem foi do jeito que tava E agora eu já vou aproveitar pra dar uma Uma garibadinha, assim, nele Uma limpada, né? A limpeza que eu gosto de fazer no dia a dia De pôr vocês aqui no tripé Peraí E eu sempre gosto de começar meu dia Com banhozinho matinal, né? Mas eu vou lavar o banheiro pro senhor Bilho Acho que eu até comentei no vlog anterior E aí eu vou deixar pra tomar banho A hora que eu terminar de lavar o banheiro Antes já vou dar essa geral aqui Na cozinha, na lavanderia Na casa E deixar o banheiro por último Que aí eu só tomo banho e fico pronta Aí aqui, ó No dia a dia Eu só tiro a grade Paninho de microfibra úmido Não muito molhado Só úmido E esses limpadores aqui Eu comprei esse da Mr. Músculo Pra conhecer E... Porque eu gosto do Sif, né? E, gente, ele não fica atrás não, viu? É muito bom também Coloco um pouco assim, ó E aí Vou passando com o paninho Se tiver alguma sujeirinha mais grudada Esfrega com o próprio pano mesmo O bolinho tá começando a cheirar Ó, passadinho aqui Daí agora eu só vou enxaguando o pano E tirando o resquício de produto Até ficar bem limpinho Gosto de paninho de microfibra? Porque ele não solta pelinho, sabe? Deixa o fogão brilhando E quindi, faca a analisar E então, meu Deus Gosto de pano Aqui, deixa euD my HQ Jイ E aí é isso, gente No dia a dia, é isso Esses multi-uso, gente São tudo, né, pra limpar a cuba também Ai, fica brilhando Não, não, não Não, não, não Não, 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 não Tá tudo limpinho, tudo organizado Tem roupa terminando de bater E eu vou desenformar o bolo agora Essa boleira aqui, tá quase, né Num dano pra colocar esse bolo Vou desenformar o bolo na volta Porque já tá no horário de eu sair Vou pegar a Elana, a gente vai deixar A Manuzinha na escola E aí depois, hora que a gente voltar Eu faço a caldinha Desenformo ele E enfim, teremos um cafezinho da tarde bem gostoso Quero passar na padoca também Comprar pão ou algum salgado Alguma coisinha de sale, né E é isso E temos uma mesinha, ó Passei, peguei pão Peguei queijo Tortinha de morango O bolo Fiz uma caldinha Eu ia colocar umas raspinhas de limão também Mas eu só tinha um limão Esqueci de tirar a raspa antes Ai, é iniciante Mas ó, tem cutuba geladinha Um pãozinho e queijo E bora papiar e conversar Aqui, Melisinha Cheguei Finalmente, né Finalmente, né Finalmente, assim, rolê Ai, gente Com licença Com licença Ai, você precisa pedir licença agora? Agora eu vou comer Ah, tá Então tá bom Hum, ligou Vou fina E eu que fui rapidinho levar a Elana Na volta eu passei no meu Zvéi Pra dar um oi E, gente Voltei e foi com uma feira Eles foram lá pra Chácara hoje Trouxeram algumas coisas E, ó Montaram as sacolinhas aqui pra mim Ó, tem coentro fresquinho Mandioca já, ó Descascada Picada Tem uns cocos lá no carro também Que eu não dei conta de subir Mas o Billy vai subir A hora que ele chegar Ó, meu pai colocou Umas castanhas aqui, ó Já cortadinha Limão cavalo Eu amo esse limãozinho, gente É tudo De bom Cheio de suco, ó Aqui coentrinho, né E ainda saí Com potão, ó De caldo Eu comi lá na minha mãe Mas aqui tem caldo de mandioca, né Ela buscou lá na Chácara hoje Já fez um caldinho E eu trouxe pra Pra janta do Sr. Billy Olha isso, gente Quentinho Vou até deixar Tampado, guardado ali No micro-ondas Que o Billy não chegou ainda A hora que ele chegar Nem vou ajeitar Mexer nada com janta Porque minha mãe já fez a vez, ó Mãe, pai Eu sei que vocês assistem meus vídeos Obrigada pela companhia Amo vocês Muito obrigada Pela feira E quarta-feira por aqui, gente Amanheci, me ajeitei Já tô pra rua Tô ontem Vim aqui na skincare Aqui na K Fazer minha sessão de fotodepilação Eu falo pra vocês, né Que eu fiz fotodepilação na axila Meu espelho já acabou Eu tô em manutenção É tudo, gente É uma liberdade Que é maravilhoso, entendeu E eu tô fazendo agora Na virilha, né Principalmente porque Em breve Parei uma cirurgia Ah, então Assim, não uso mais cera E tal Faço fotodepilação Meus pelos já foi assim, ó Mais da metade Já foi-se embora A pele, gente Fica outra textura É tudo de bom E eu tava aqui conversando com a K E é o seguinte Se você daqui de Rio Preto Da região Quer vir fazer fotodepilação E quer ficar, tipo Sem pelo Pro fim do ano Pra ir pra praia Pra curtir uma piscina Gente, agora é o momento Porque são várias sessões Pro pelo ir acabando Não é assim Fiz uma e acabou Então já marca Já corre agendar Porque também No fim do ano Muita gente procura Então a K Fica com os horários Bem apertadinhos Então eu vou deixar O contato dela Aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem conhecer O trabalho dela Também vou deixar O arroba do Instagram Que lá tem fotos de antes Depois pra vocês verem resultados Ela fala um pouco mais De como que funciona E tal É tudo de bom E o atendimento, gente É o que eu mais gosto, entendeu Eu me sinto acolhida Eu me sinto em casa Eu me sinto à vontade Que eu acho que é o principal E tenho uma super confiança nela Na K Que é uma profissional Maravilhosa Vocês vão adorar Vocês vão, depois vocês me contam Tô aqui fazendo uma reflexão E vim compartilhar com vocês Esse meu pensamento Porque Me peguei pensando E assim Gente, eu tô vivendo Eu tô fazendo bolo O tanto de bolo Que teve nesse canal Na última Sei lá Nos últimos dias Pai amado E eu nem sou uma pessoa Que faz tipo bolo todo mês Vez ou outra loja Tem um bolinho aqui em casa Mas assim Eu me superei dessa vez, né Começou lá no de leitininho Foi parar nesse aqui de Libão Entendeu Mas foi muito bolo Aqui nesse canal E assim Nem é um negócio que eu falo Uau, meu Deus Eu amo bolo Eu não fico sem um pedaço de bolo Não Eu gosto principalmente Se for um bolinho de fubá Ou de milho Que aí sim São meu ponto fraco Eu nem posso ter em casa Que eu como uma travessa Mas o restante mesmo Foi mais porque Eu recebi visitas, né A Thaís e a Elana vieram aqui E nada como um bolinho Pra receber Porque o bolo Ele traz aquele aconchego Pra alma, entendeu É a primeira coisa Que a gente pensa em fazer Quando vai receber uma visita E aí eu fiz, né Bolo nesses dias Que elas vieram Fiz aquele de coco Que foi pra ir lá Tomar um café com os meus pais O de leitininho Que tá fazendo sucesso até agora Gente, muita gente Tá fazendo esse bolo E realmente, gente Ele é maravilhoso Minha mãe falou Filha, tava tão bom Porque eu levei um pedaço pra ela Que ó Eu falo pra vocês, né Eu não sou uma pessoa Que uau Morrer com a minha travessa Inteira de bolo Eu como um pedaço Pra mim já tá bom Só que eu não deixo ele aqui em casa Por quê? Porque por mais que eu não morro Pó de bolo Se eu tô com fome, minha filha Coitada dessas plantas Aqui dessa casa Porque se fosse de comer Eu comia Então se o bolo fica aí Eu não arrisco deixar, entendeu Porque aí eu vou Corto um pedaço e como Mesmo que não seja A melhor opção Então é melhor ter uma fruta Uma torrada Um trem mais ou menos, né Porque senão Bolo toda hora não dá Mas aí fomos ter no bolo Fomos ter no bolo Fomos ter no bolo Aí aquele de leitininho Com morango Que, gente Aquela receita É perfeita mesmo Minha mãe falou Que quer que eu faça Uma travessa Uma assadeira inteira Que ela disse que ela tem capacidade O bolo é muito bom É aquele de leitininho Com morango que eu fiz A gente comeu, né No dia que eu fiz Eu levei um pedaço Pra minha mãe E o restante No outro dia Eu tinha unha Levei lá pro salão As meninas comeram A gente ficou lá conversando No dia que eu levei Eu nem comi Mas nem um pedaço Eu só fiquei lá de companhia mesmo E elas também elogiaram bastante Porque, gente Aquele bolo é perfeito O de coco levei, né Pra tomar café com os meus pais O jocomusso que eu fiz No dia que a Thais veio aqui Ela também levou um pedaço embora Ficou aí na geladeira O Billy comeu E a gente foi acabar Anteontem, eu acho E aí agora tem o de limão Eu dei um pedacinho Pra Ilana levar também Aí tá aqui Ainda um pouco do bolo O Billy levou um pedaço Pro trabalho Ele também não liga muito Ele gosta mais de bolo Tipo, simples Tipo, bolo de nada Bolo de laranja Esse de limão Ele até quis levar pro trabalho Porque ele gosta Mas aqui em casa O que eu não faço sempre Porque senão Aí é o que eu falei pra vocês, gente Eu como a travessa É o de milho e o de fubá É, só te falar O plano Era fazer um bolinho de fubá Ontem Pra Ilana Mas eu achei que tinha fubá E tinha só Sabe, só um farelinho Enfim Agora eu vou dar um tempo, né De fazer bolo Ai, ai Vocês não estão mais aguentando Ver bolo na frente de vocês E eu não sei quantas vezes Eu falei a palavra bolo Nesse último minuto Falando com vocês Minuto não, né Porque quando eu pego Pra dar a garela Enfim Gente, vou me despedir de vocês Eu tô aqui já sentada Pra editar esse vídeo Quero adiantar ele Pros próximos dias Que eu tenho compromisso Gente, eu tive compromisso Praticamente todos os dias Nessa semana E até a semana que vem Eu tenho vários compromissos Inclusive sábado Eu vou no Whindersson Nunes Cara, ele vai vir aqui na minha cidade Ele tá fazendo acho que Uma última apresentação, né Do show Isso não é um culto Acho que depois vai pra Netflix Mas ele tá indo fazer Essa apresentação Nas grandes capitais E o Preto foi a única cidade Que ele abriu Pra fazer fora, né Dessas grandes capitais Então assim Ai gente, eu tô tão feliz Até gravei um videozinho Porque quando a gente ficou Sabendo que ele vinha O pessoal da agência Que me convidou Me chamou E eu falei pro Billy Ele falou Ai amor, eu já corre comprar os ingressos Falei, esgotou E o homem é assim, né Tão preguiçoso Que ele não foi nem precisar O trabalho de conferir Ele achou que ele já não ia Entendeu Aí eu gravei um videozinho Lá pro meu Instagram Gravando a reação dele Que eu escrevi um bilhetinho E tal O menino ficou tão emocionado Gente, que ele até se peidou Entendeu Ai, ai E a gente vai no sábado Inclusive ainda tem ingresso Viu Se você for daqui de Rio Preto E quiser ir Eu vou aproveitar Pra deixar o link pra vocês Aqui na descrição do vídeo E como eu falei Os próximos dias vão ser movimentados Vou cortar meu cabelinho Tio ainda essa semana Não vou cortar muito não É só um cortezinho De manutenção mesmo E enfim Logo quero falar mais Sobre o assunto cabelo Porque tenho Coisas a falar desse assunto Mas aí fica pra outro vídeo Porque esse Eu já tagarelei demais, né Gente, obrigada pela companhia Se você gostou e puder Deixa um like pra mim O que que custa? Entendeu Mulher, não custa nada Você não gasta meio segundos Ó Apertou no like já Deixa o like pra mim Se inscreve aqui no canal Se você ainda não tiver inscrita Ou inscrito Tá indo com a cara da minha pessoa Se inscreve Depois se você não gostar Você pode retirar sua inscrição Vai partir meu coração? Vai Mas ninguém agrada todo mundo Nossa, hoje eu tô apelona e zoeira, né Mas é sério Se vocês quiserem Se inscrevam por aqui Vocês vão ser sempre muito bem-vindos E bem-vindos E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau 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 Tchau